Tô cheio de olho nessa concorrência Que quer ficar copiando nós Terror nenhum pra eles Até o jeito que o João Macornex Ritima no beat Eles querem fazer igual Quica no lobo, senta no lobo Atenção piranhas do baile Senta no palco e o lobo Senta no palco e o lobo Eu peru pra vocês, filha da puta Que o lobo, senta no palco e o lobo Quica no lobo, senta no lobo Senta no palco e o lobo Senta no palco e o lobo Senta no palco e o lobo Quica no lobo, senta no palco e o lobo Senta no palco e o lobo João Maconex, caralho Eu piru pra vocês, filha da puta